Olha aqui uma druzinha, né? Ah, pera lá, pera lá, esse aqui já é outro vídeo. Então, olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala comigo? Se não for também, vai ficar assim mesmo, duas entradas, né? Melhor duas entradas do que uma. Ai, ai, ai. Na verdade, aqui tem muita, muita, muita canetinha. Mas também não tem mais nada interessante, viu, pessoal? Assim dizer, nossa... Ai, o senhor está entrando no oi aqui que eu vou falar para você, tá? Estou ricando. Agora, canetinha para quem gosta, para quem faz bijuteria, né? Bijuteria, sei lá que o cara faz com aquilo. Mas tem, hein? E eu não vou levar, mas se eu quiser levar mais uns 10 quilos, que eu levo. Não está aqui também, a canetinha está para lá. Aqui não tem, eu estou... Olha, eu vim de lá. Eu vim de lá de cima, lá. Subi lá em cima, vim descendo, aí. Estou com a minha filha aqui também, ela deu uma falta de ar nela. Acho que ela não está acostumada a mexer com... Subi montanha, né? Para acompanhar o véio aqui, tem que ser meio louco, né? O véio aqui está meio estrupiado, mas... Mas ele vai embora. Ele vai que vai. Olha aqui as canetinhas, né? Então, para você achar a canetinha, não tem nem que cavar muito, não. Aliás, não tem que cavar nada, né? Agora, o próximo garimpo, eu quero ver se eu vou. Talvez amanhã. Aqui, como eu estou meio paradão, né? Eu achei um isqueiro aqui. Quem que perdeu um isqueiro aqui? Será que foi o Fernando? Será que está bom? Ah, mas não presta. Que absurdo. Então, aí, eu vou dar uma garimpada lá na Nazaré Paulista. Estou pensando, né? Ou vou para Ouro Negro. Agora foi liberado, né? Está liberado tudo lá Ouro Negro. Então, acho que eu vou para lá. Ou vou para Nazaré Paulista ou Ouro Negro. Se for para Nazaré Paulista, eu volto no mesmo dia, na mesma hora, né? Agora, para Ouro Negro, já. Eu vou pousar lá. Vou achar um hotel lá, pousar lá, né? E ficar um tempo por lá em Ouro Negro. Fica uns quatro dias lá. Está bom, né? Está de bom tamanho. Conheci o Museu da Pedra de Ouro Negro. Quando eu ia para lá, estava fechado, né? Eu ia para lá mês passado, mas estava fechado. Bom, aqui é onde tem a maior prospecção. A maior incidência, né? Mas o cara está falando bonito, hein? Será que o cara está fazendo faculdade? Na língua portuguesa? Aqui onde tem as maiores... Eu acho que o cara está sempre ventando, né? E é tão bom, né? O vento. Porque quando a gente sente o vento... Eu sempre pensei, desde moleque. Não sei se eu sou... Pô, porra eu sou, né? Lógico. Quando você sente o vento é porque você está vivo, né? É porque se você não sentiu o vento mais... É porque você já partiu para outro. Então eu acho bacana o vento. Olha que anotona aqui, ó. Bacana. O vento é uma coisa muito bacana. E aqui está sempre ventando. Acho que eu vou fazer uma pipa e vem aqui. Porque você já reparou? Você faz uma pipa... Acaba o vento. É fazer pipa e acabar o vento. Eu já... Eu mexei com pipa antigamente. Mas não com cerol, né? Até aconselho. Não use cerol, não. Ai, que coisa. Parece uma mão fazendo aquele sinal lá. Que eu não vou fazer, né? Eu vou levar isso aqui, ó. Eu gostei porque... Ela não parece uma mãozinha fazendo aquele sinalzinho lá. A Catuba não gosta. Precisa ver no trânsito. Olha aqui também, pessoal. Vem aqui. Vem comigo aqui, ó. Ó. Olha que bacana. Mas nem que acabou o vídeo no meio. Ah, mas você está brincadeira comigo, né? O Fernando, olha aqui, ó. Meu fio você deixou pedra para trás aqui. Agora essa aqui eu vou levar. Olha que parece a mãozinha. Essa aqui eu vou levar e não vou vender. Parece aquela mãozinha fazendo assim, ó. Ó, ó. Eu não vou fazer. Não, 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 não. Em respeito aos inscritos, né? Não vou fazer, não. Então, mas voltando ao assunto da pipa, né? Você faz a pipa. Aí a pipa nos... Puta merda. Olha que coisa mais linda. Fez a pipa. Sai lá igual um bobão lá, né? Saía, né? Hoje eu não mexo mais com isso, não. Aí eu estou mostrando uma coisa, filmando uma, mostrando a outra coisa. Fazia a pipa. Cadê? Cadê o vento? Aqui não. Aqui está sempre ventando. Olha aqui minha coleçãozinha aqui, ó. Teria o Fernando, prospecção, filho do garimpo, não cavado aqui? Porque eu estou achando coisa na flor da terra. Aí, ó. Você está de brincadeira, né? Parece que o Fernando deixa escondido para mim aqui. É montagem agora? Aí, Fernando. Eu não vou deixar essas pedras assim. Não, eu estou a pensar que é montagem. Outro dia eu vi um vídeo de um cara aí. Olha o tamanho da caneta, rapaz. Rapaz. Nossa, o senhor está... Parece que eu estou chorando. Eu vi um rabai garimpando na internet aí. Não vou falar o nome dele. Sei que é meio solitário, né? Ele achava a pedra polida na peneira. Eu nunca vi isso. Pedra polida, colorida artificialmente. Ah, o pessoal mente, né? Para gravar, né? Ah, não faça isso, não. Você é feio, né? Vai igual eu, assim. O que eu achei, eu achei. O que eu não achei, eu não achei. E pronto, né? Faça isso, não. Faz favor. Faz favor. Atrapalha os nossos produtores de vídeos. Olha aqui, que bacana, não? Não é um cristal. Essa aqui ficou na história. E essa aqui, ó. Ó, que eu achei, ó. Vou levar. E vou dar uma cavucada aqui. Essa druzona aqui, que o Fernando acho que mostrou, ó. Ainda dá para levar, né? Ela é muito grande. Olha aqui, essa aqui, ó. Ai. Eu vou pegar uma água lá no carro, lá. Depois eu volto, né? Olha aí. Isso aqui é capaz até de eu levar ela, viu? Que bacana. Já volto aí, pessoal. Vou dar uma cavucada aqui agora, ó. Ó, aqui a terra está virgem, né? Então fala assim, ah, não. O cara escondeu pedra ali, não. Não escondeu não. Olha aqui, ó, ó. Olha aqui. Tá vendo? Madruzinha. Vou dar uma cavucada aqui. Eu vou dar um pause aqui, depois eu volto. Eu vou dar uma cav Obrigado.